A continuação da leitura do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 7. Dona Glória Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola aos escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa da Mata Cavalos, onde viveram os dois últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois naquele ano de da Graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade, então era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la na ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto dobrado em triângulo e abrochado no peito por um camafel. Os cabelos e bandóis eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia a touca branca de folhos, lidava assim, com seus sapatos de cordovão, rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde a manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembro nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra os olhos redondos, que me acompanham para todos os lados. Efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas, e a cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que ela era linda, contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel, parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles a tiraram no bilhete comprado de sociedade. Eu concluo que não se deve abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de morais. Como ninguém tachou de má a boceta de Pandora. No caso, a boceta de Pandora é uma caixa de Pandora, mítica primeira mulher da humanidade. Segundo a mitologia, Pandora teria sido criada por vingança de Zeus contra Prometeu. Ela foi enviada a ele, com uma caixa contendo todos os males imagináveis. O irmão de Prometeu, Epimeteu, um sujeito descuidado, abriu a caixa, libertando aqueles males, e quando tornou a fechá-la, tentando diminuir o estrago, restou dentro da caixa apenas a esperança. Então, por lhe ter ficado a esperança no fundo, por isso o texto diz. Então, em alguma parte, há de ela ficar. Aqui, os tem os dois bem casados, de outrora, os bem amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida. Continuar um sonho, provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, eu ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer, sou toda sua, meu guapo cavaleiro. O do meu pai, olhando para a gente, faz esse comentário, vejam como esta moça me quer. Se padecem moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ele, que ela chorou muito, mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. Então são como fotografias instantâneas da felicidade.